Estamos na rua Nova Brasília, aqui no bairro do Tabuleiro do Martins, bem próxima a feirinha, e um homem foi encontrado morto aqui dentro dessa casa, mas é uma morte a esclarecer, porque está há dias sem aparecer na rua, a polícia militar foi acionada, a guarnição da 5ª CIA, e o IML acabou de chegar aqui no local. É um idoso que morava sozinho aqui nessa casa número 530. Algumas pessoas conheciam ele, inclusive era uma pessoa que sempre estava aqui na porta, e ele foi encontrado morto, a população sentiu falta dele há três dias, e aí sentindo um odor muito forte saindo de dentro da residência. Quando os vizinhos colocaram a cabeça aqui, perceberam que os pés deles, os dois pés, estão na grade ali da casa, estão em cima ali. Então, a população chamou a polícia, e a polícia entrou em contato com o IML, e agora está chegando o IC para fazer a perícia no local. O corpo vai ser encaminhado para o IML, e aí vai saber qual foi a causa da morte desse senhor, que até o momento ninguém sabe. O senhor conhecia ele? Como é seu nome? Ronaldo, o nome dele é Zezinho. Zezinho, é? É, conheci o Zezinho mesmo. Qual é a idade dele? Rapaz, a andarzinha meio avançada, Zezinho. Já era idoso, né? Já era, ele era epilético. E epilepsia? É, ele tinha muclepsia. E ele morava sozinho aqui nessa casa? Sozinho, talvez eu moro só aqui há muito tempo. Vocês começaram a sentir falta dele? Foi o pessoal, eu senti falta dele aqui. Agora, guardando, a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios, que também vai se deslocar aqui para o local, vai realizar as investigações para saber o que aconteceu com esse idoso. Foi morte natural? Foi choque elétrico? Foi um suicídio? Tudo isso vai ser investigado pela polícia. O que chama atenção é que o idoso foi encontrado morto dentro da sua casa, e o corpo está aqui na grade dessa residência, cabeça para baixo, os pés saindo por fora dessa grade.